Música Fala galera, mais um conteúdo de Grêmio nesta segunda-feira aqui no canal para falar sobre Diego Costa até porque a notícia não é nada nada boa em relação ao centroavante que pode até ficar por dois meses afastado dos gramados e todos os detalhes a gente traz aqui na sequência no canal muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, a informação até é do Eduardo Gabardo em GZH e ele trouxe a notícia no início da noite desta segunda que é uma ducha de água fria no torcedor gremista até porque Diego Costa, um dos grandes destaques da equipe do técnico Renato Portaluppi ele pode até ficar dois meses afastado dos gramados ele até, na zona mista, na partida contra estudiantes no sábado em Curitiba ele disse que era uma fisgada no adutor da coxa e que tudo ia ficar bem porém, ele foi submetido a exames e está constatada uma lesão que não é tão simples assim é bem verdade que o Grêmio ainda não confirmou oficialmente esta informação mas a notícia é esta e o técnico Renato Portaluppi terá um problemaço pela frente até pelo fato de que o Diego Costa, com todo o respeito, ele não tem substituto no time do Grêmio o João Pedro Galvão não pode ser considerado uma solução agora até porque é um jogador que não consegue jogar ele não consegue ter um bom desempenho e isso é claro, cai aí como uma ducha de água fria como eu disse, em relação a pretensões do Grêmio se dá pra considerar uma boa notícia nisso tudo é que ele, pelo menos com dois meses de parada ele pode voltar nos confrontos contra o Fluminense pela Libertadores da América até nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto outra situação é que Soteldo também teve uma lesão muscular séria no início do ano e voltou antes do previsto então, agora começa um tratamento intensivo mas é certo, por exemplo, que Diego Costa está fora do clássico granal este que deve ser confirmado no Couto Pereira em Curitiba eu até preparei mais cedo um conteúdo sobre o Pedro Raul aqui existe o interesse e é claro que com essa lesão do Diego essa é uma negociação que pode ser intensificada só que o Pedro Raul, ele só poderia jogar no mês de julho que é quando abre a janela de transferências e todos os detalhes tem num conteúdo que eu preparei mais cedo aqui no canal e eu fiz aqui um levantamento que o Diego Costa, ele vai ficar pelo menos fora de algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã domingo contra o Botafogo em Cariacica no Espírito Santo também diante do Fortaleza lá na Arena Castelão o clássico granal que deve ser em Curitiba o Atlético Goianiense em Goiânia duas partidas que o Grêmio terá em casa nos dias 30 de junho e 4 de julho contra Fluminense e Palmeiras ainda com mandos de campo indefinidos um jogo contra o Juventude no Alfredo Jacone em Caxias do Sul pelo Brasileirão e ainda jogos aí contra Cruzeiro e São Paulo e aqui são partidas que sequer tem data ainda para serem disputadas o Grêmio será mandante nesse jogo contra o Cruzeiro e também a partida diante do São Paulo esta será no estádio do Morumbi ah o Diego Costa com certeza também não deve jogar pela Copa do Brasil o duelo diante do Operário deve ser no dia 13 de julho e provavelmente no Couto Pereira em Curitiba também aliás, essa aqui é a casa que os atletas do Grêmio querem atuar enquanto a Arena ela não tem condições de voltar qualquer novidade volto aqui com mais informações mas esta é a notícia Diego Costa pelo menos por dois meses a afastar do time do Grêmio tá certo? gostou do vídeo? dá aquele like, aquele joinha bacana grande abraço a todos vamos lá vamos lá o o o o